E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Aqui é o Vinicius. Então galera, vou estar mostrando para vocês que eu terminei de instalar a piscina. Entendeu? Já está toda no revoco, toda embalsada, contra piso. Só falta agora estar colocando os pisos, revestimento, fazendo uma escada aqui e uns canteiros de planta que eu quero fazer na lateral dela aí para estar tudo concluído. Então, vou estar mostrando aí para vocês como ficou aí. Acompanhe o vídeo aí, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe seus comentários, perguntas, algumas ideias também eu estou aceitando. Estamos juntos. Não se esqueça de ativar o sininho aí para estar recebendo notificações de vídeos aí. Estamos juntos galera. Então galera, assim que ficou a piscina. Depois de instalado aqui. Ficou rebocado aqui e tal. Ali eu vou estar fazendo aí um arrematezinho aí para estar colocando a pedra e o vidro por cima. Falta só colocar os pisos aqui. Aqui eu quero fazer um canteiro de planta. Para colocar uma planta. Vai ficar no estilo aqui assim. Um canteirinho com a planta dentro. Nessa parte aqui onde está a caixa de máquina. Depois vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês. Aqui também eu quero fazer um canteirozinho aqui. De tijolo também para colocar uma planta. Nesse espaço aqui eu quero fazer a escada. Para estar subindo para a piscina. Nesse outro lado aqui onde está o vaso de planta aqui. Vai ter um outro canteirinho também com planta. Aqui olha a caixa de janturco que eu coloquei ali. Para estar acionando a bomba aqui. Então é isso aí galera. Assim que ficou a piscina. Vou estar aproveitando aí. Para estar dando uma aspirada né. Uma limpeza minha ali. Que não sei se está dando para ver no vídeo aí. Mas está bem sujo. Porque choveu muito. E como eu moro aqui. É área rural assim. Tem muitas árvores e tal. Aí as folhas das árvores. As impurezas. Vem aí caem aqui. Ainda eu não coloquei ainda. A lona de proteção. Então toda sujeira que vem aí. Com vento. E através da ventania. E chuva. Aí acumula tudo nela aqui. Mas eu estou sempre aí limpando aí. Sempre respirando entendeu. Deixo bater todos os dias aí. Para não ficar uma água suja. Entendeu. 15, 10 minutos por dia aí. Eu deixo ela dar uma batida. Então eu vou estar indo ali acompanhar o. A mangueira de aspiração. Para poder assim estar fazendo. Aspiração na piscina. Então galera. Para quem não conhece. Aqui. Essa daqui. A mangueira de aspiração. Para quem não conhece. Aqui. Essa aqui é a mangueira de aspiração. Da IKEA. Entendeu. O sistema dela é diferente. Do filtro de areia. Algumas pessoas não gostam. Já eu gosto mais. Do sistema de. Da IKEA de aspiração. Da caixa de máquina. Entendeu. Que não usa filtro de areia. Ela usa. É um filtro de pano. Entendeu. Tem gente que. Muitas pessoas não gostam. Porque esse filtro de pano. Você tem que estar limpando ele. Diariamente. Então. Mas eu opino. Eu acho esse bem melhor. Porque segura mais. As impurezas. Entendeu. É muito difícil. Passar sujeira. Ele. Voltar para a piscina. Conforme o filtro da areia. Com. O longo do tempo. Começa a fazer. Esse processo aí. Então. Vou estar dando uma pausa. No vídeo aqui. Para mim poder estar colocando. Aqui. As peças. Que não tem como colocar. Com a mão só. Então galera. De volta aqui. Eu já coloquei aqui. O cano de aspiração. Então. Aqui. Eu vou estar ligando. A bomba. Você liga ela. Deixa ela. Puxar um pouco. De água. Aí. Você desliga. de novo. Para poder sair. Para poder sair o ar. Se você. Ir filtrando. A. A piscina. Ela com ar. É. Você pode estar queimando. A bomba aí. Então. Já saiu o ar. Da piscina. O ar. Que estava na mangueira. Você torna. Religar. Deixa puxar aí. Por um tempo. Aí. Você. Desliga. De novo. Para sair. Que sempre. Fica um excesso. De ar. E você repete. Isso aí. Durante. Duas vezes. Ou três vezes. Dependendo. Da quantidade. De ar. Que sair. No segundo. Com a minha. Saiu. Muito pouco. Aqui. Eu vou estar ligando. Agora. Não preciso desligar. Aqui. É. O registro. Entendeu. É. Filtrar. Que é. No caso. Aqui. O filtrar. Tá. A. A. Hidro. E esse. Daqui. É. A cascata. Só. Que. A minha cascata. Tá ali ainda. Só. Como. A minha. Falei no. No outro. Víde. Só. Pode. Pra. um pouco da água, assim está tirando o ar da bomba. Então vamos lá fazer a aspiração aí da piscina. É, igual muita gente perguntou aí se é difícil, não é difícil fazer a aspiração você mesmo, é, ocupa um pouquinho o seu tempo, questão aí de 20, dependendo da piscina aí, de 20 minutos a 1 hora, como você está fazendo isso aí, depende do tamanho da sua piscina. Mas, vale muito a pena aí, para quem tiver aí oportunidade de ter em casa, ou colocar um em casa aí, é muito bom. Eu vou estar pausando o vídeo aqui de novo, quando eu terminar de fazer a aspiração aqui eu volto, porque aqui é só você ir devagarzinho, com o aspirador ali, ó. É, então galera, é, terminei aqui já a aspiração, como vocês estão vendo aí, ficou bem limpa a piscina mesmo, eu dei uma aspiração e gastei uns 10 minutos fazendo isso aqui, só para dar um, uma limpezinha básica mesmo, porque hoje não vai dar para poder estar usando a piscina aí, por caso de, está nubrado o tempo e também diariamente está chovendo. Então, só foi mesmo para poder não deixar ficar com excesso de sujeira a piscina aí. É, aqui é um flutuador, para quem não sabe, é onde fica a pedra de polo, que aí você deixa na água aqui, e a pedra de polo fica aí flutuando aí, mas não está dando aí insetos aí, bicho na água. Aqui é o filtro, conforme eu falei para vocês, não tinha mostrado, é um filtro de polo, ele está um pouco sujo aí, por causa da soragem da árvore, então a árvore que joga uma fissura miudinha, então vou estar tirando aqui para poder estar dando uma limpeza, não é difícil de tirar aqui, se eu tiro aqui, a gente pode ver que está bem sujo aí de folhagem. Vou deixar escorrer bem a água, e sair molhando para lá. Agora é só levar e lavar. Vou deixar ali, não vou estar lavando agora não. Então é isso aí galera, assim que ficou a piscina aqui, vou encerrando o vídeo por aqui, quem gostou aí deixe seu like, comente aí, se você não for inscrito no canal aí se inscreva. Tamo junto galera, é uma ótima segunda-feira para vocês aí, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana aí, e tamo junto. Fiquem com Deus, tchau tchau. Qualquer dúvida aí, não se esqueça de deixar no comentário aí, eu podendo responder, eu estarei preparado aí, pronto aí para estar respondendo aí as perguntas aí à minha altura. Eu estava esquecendo de falar também, muitas pessoas me perguntando aí, ah Vinicius, eu tenho uma piscina e tal, eu queria colocar no meu terraço, o tamanho dela é tal, ah Vinicius, eu tenho uma casa minha no terraço, é do terceiro andar, eu queria estar colocando uma piscina no terraço e tal, como é que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar um engenheiro, ou se não um mestre de obra aí calificado, para estar avaliando aí a sua laje, a sua estrutura, entendeu? Para você estar colocando a piscina aí. Não tem como eu ficar respondendo para vocês, se dá para colocar, se não dá, entendeu? Porque eu não tive acompanhamento da obra de vocês, entendeu? Então não tem como eu estar respondendo isso aí para vocês, o que eu aconselho aí, vocês estão procurando aí um engenheiro ou um mestre de obras aí qualificado aí, para estar avaliando aí para vocês aí o espaço aí da sua área de lazer e a estrutura da sua casa. Valeu, fiquem com Deus, tchau, tchau, um grande abraço aí, tamo junto, galera!